Boa tarde pessoal, eu estou com mais um vídeo mostrando para vocês as novas plantinhas que a gente ganhou, eu e minha mãe ganhamos, compramos e a gente vai mostrar, a gente não vai perder essa oportunidade de mostrar para vocês a placa de bromélia que minha mãe montou então você pode encontrar a placa para você poder fazer em floricultura, essas coisas, lojas de flores para você poder montar, você pega a flor que você quiser que você achar bonita e monta ela é super fácil, muito, muito fácil de fazer, minha mãe mesma que montou, comprou essa placa aqui que é a marronzinha e montou, aí ela acabou de molhar né, porque dá para perceber e agora a gente vai no maracá de cheiro que é essa árvore, mini árvore, cheio, cheio, cheio de florzinhas que solta o cheiro, se você chegar perto dela aqui, ela já vai soltar um cheirinho super gostoso e é bem forte e agora a gente vai para o cactus, terrário totalmente cheio de cactus que minha mãe fez e ela colocou alguns brinquedinhos, alguns bichinhos para o terrário colocou essa joaninha aqui que ela acabou de montar, é super fácil de fazer que no próximo vídeo a gente vai mostrar para vocês como fazer essa joaninha aqui ó, tá bom aí tem esses cactus aqui que ela comprou também, super bonitinhos tá, e essas plantas aqui também as orquídeas e agora a gente vai para os vasos que ela fez que ela pintou, que ela fez também com gesso né olha esse daqui gente, deixa eu mostrar aqui para vocês ele é muito bonitinho minha mãe fez faz algum tempo porque mas olha, ela pegou da internet umas fotos assim e começou a desenhar então se você ver se você quiser fazer um vasinho assim ó você pega e faz no pinta, desenha pega na internet e faz porque aí vai ficar super bonitinho que nem esse vaso aí ela fez isso daqui ó que é um vaso menorzinho que nem esse outro aqui ó são tudo vasos menorzinhos que tem um buraquinho aqui para as plantas poderem respirar e para a água poder sair vou mostrar aqui para vocês essa daqui de baixo esse conjuntinho aqui ó que minha mãe resolveu comprar né é esse daqui ó e essa fazinha aqui e o desenho que ela fez hoje que ficou super bonito ó coração você pode pegar um papel de molde para poder fazer esses coraçãozinhos tá bom aí agora a gente vai para esse outro vaso que ela também fez gente vocês podem usar pincel de adesivos para unha você pode usar esses pincéis mesmo tinta de tecido ó ficou assim lindo né aí tem também esses vasos que ela tinha mostrado no primeiro vídeo que ela tinha feito ela tinha mostrado esses vasos aqui no primeiro vídeo que ela tinha feito não tinha? ó e ficou bem assim o meu gente ele não ficou perfeito mas ele ficou eu acho que ele ficou horrível porque eu ainda estou no começo estou no começo calma logo logo eu vou aprender a fazer o melhor ainda copiado dela e pronto ficar melhor ó mas eu fiz isso daqui ficou horrível mas dá para o gasto né aí tem esse daqui que ela tinha mostrado também ó que tem as suculentas esse daqui com esse cachorrinho lindo para você poder pegar bichinhos assim e colocar gente para você poder pegar você pode pegar dos seus filhos bonequinhos assim poli que tem bichinhos bem pequenininhos super bonitinhos que você pode usar também joelhinha de enfeite você pode pedir para alguém fazer para vocês também pode pegar em loja de barilho idade bijuteria que dá muito bem que dá para você colocar nos seus terrários aí ó esse cacto aqui com esse bicho também conchas algumas conchas que vocês também podem pegar na praia quando vocês forem ó tem conchas menores e conchas maiores e aí assim sucessivamente aí tem esse daqui ó pintado ela fez ela pintou que ficou super bonito também bom gente se vocês gostaram do vídeo se inscrevam no nosso canal que está aqui embaixo coloquem se inscrever e põe no sininho também para vocês poderem ficar ligados em todos os vídeos que a gente postar tá bom e curtam aqui embaixo até o próximo vídeo e muito obrigada tchau 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 tchau